Olá, estresse! Seja bem-vindos a mais um Que Estranho! E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um filme! O filme War for the Planet of Apes. Eu fui assistir esse filme na última sexta-feira, cara, e eu saí de lá assim pensando... É, foi bom. Eu tava esperando uma batalha... Calma, calma, calma. Eu preciso contar sobre o que é o filme. Bom, vocês já viram o Planet dos Macacos? Já viram? Qual que é o resumo do resumo do resumo resumido que resumirei agora? Bom, o que que acontece? O ser humano é um ser meio louco, né? A gente quer fazer animal falar, a gente quer voar quando a gente não tem asa, a gente quer andar na velocidade da luz, sendo que é meio que foda, né? Então a gente tem essa mania de ficar inventando. Então tem um cientista que inventa uma parada que dá pros macacos, que faz os macacos ficarem inteligentes, os macacos ficarem inteligentes, eles não querem ser escravos, não sendo escravos dá treta com o humano, pum, guerra, é isso. Se eu acabasse o vídeo agora eu ia ter resolvido o filme verfeitamente o filme inteiro. Mas vamos falar do que que eu achei do filme. Bom, esse filme, cara, é sobre a guerra, digamos assim, a guerra, a guerra mesmo. Porque antes eles tão ali fugindo e tal, tão tipo assim, ah, tô saindo zoológico aqui, pá, e sei que lá. Mas agora é tipo assim, é guerra. É guerra mesmo. Então isso acaba te, tipo, né? Você fica meio assim, esperando uma guerra que é uma guerra-guerra, com explosão, pá, cabum. E não é exatamente isso que acontece. Mas também não é um filme ruim, porque o que acontece? O que ele promete pra você, ele te entrega. Se você é um cara que gosta de filmes com animação, e bons efeitos especiais, acho que vale a pena você assistir o filme. A narrativa é simples por uma razão que, cara, eu imagino que se eles fossem fazer de fato uma guerra, uma guerra, guerra mesmo, eles teriam que pegar uma parada muito Senhor dos Anéis ali, pra conseguir fazer uma super mega batalha. E acho que não era bem isso que eles queriam fazer, era mais ênfase no Caesar mesmo, sendo um líder, e o que que um líder vai fazer? O maior problema de uma guerra é que a gente sabe como que ela começa, mas às vezes a pessoa que começou morreu já, e não tem mais nada a ver, porque a guerra tem continuada, e começam questões de vingança e tudo mais. O filme tem umas frases de efeitos que são legais, umas frases de efeito, não frases de efeitos, porque ficou estranho, mas tem umas frases de efeitos que são muito legais. E a forma como eles humanizam os macacos ficou muito legal mesmo. Pela forma do abraço, pela forma como eles agem entre eles e tudo mais, tem um macaco em especial que eu falo, se vocês forem pro cinema, por favor acompanhem, que é muito massa, que é o Maurice. O Maurice é, sei lá, sabe Deus qual que é o tipo daquele macaco, mas ele é meio laranja assim, sabe, tem uns troços aqui na cara, faz uns troços assim, mas ele é muito engraçado, cara, ele fica muito, ele é muito amorzinho assim, sabe, ele passa uma cola muito boa. Então nesse filme, trata a respeito de um general, um Commander General Jennifer in the Skies, que tá basicamente atacando os macacos, cara, e pelo jeito, tipo, pra os macacos serem inteligentes, tinha que acontecer alguma coisa com os humanos. Então também tem um vírus que tá dizimando a galera, e os humanos que não morrem, eles acabam ficando primitivos, acho que é meio que essa palavra que eles usam no filme ali, que os humanos eles pegam e começam a perder a fala, não ficam mais tão inteligentes, é como se assim, o macaco ficou inteligente, então o humano tem que ficar burro. E é muito legal a forma como o Caesar trabalha isso, porque o Caesar é um dos únicos macacos que não tem ódio a humanos, né, porque ele foi criado por um humano, e esse humano gostava muito dele, então ele não teve só ódio, né, já diferente do Koba, que aparece no filme anterior, como sendo a razão pra treta toda, e o Koba ele é um cuzão, assim, mas ele tem motivo pra ser daquele jeito, ele é basicamente, ele é um chaotic evil, mas eu acho que no início eu colocaria ele como caótico ou neutro, porque na real ele é tipo um magneto, assim, ele é um cara que, mano, nós somos macacos, nós somos fortes, nós podemos sodomizar esses filhos da puta que tão fudendo até o talo com a nossa vida aqui, e não vamos deixar esses caras matar os nossos macaquinhos, entendeu? Então, cara, o Koba é um magneto, e a gente pode colocar o Caesar ali meio como o Xavier, ele não quer fuder com os humanos, mas ele também não quer que fodam com os macacos, ele basicamente quer uma orgia onde todo mundo se diverte, entendeu? Famoso se organizar, todo mundo transa. Enfim, tem um comandante, cara, que ele é muito cuzão, assim, e ele tá atacando, tipo, gratuitamente os macacos, e tá matando humanos também, e daí tem uma parte meio, tipo, campo de concentração, escravos, macacos sendo utilizados como força, tipo, de trabalho ali, basicamente. Então, cara, a forma como o diretor trabalha essas informações do filme é de veras interessante. Uma coisa que é muito massa de citar aqui, vocês sabem que eu tenho um problema pra fazer esses reviews, porque eu vou no cinema de manhã, e eu vou dormir, tipo, seis, sete horas amanhã, geralmente eu vou com sono. Então, eu já daria uma estrela a mais pra esse filme, pelo fato que eu fui tendo dormido três horas, e eu não dormi no filme. Veja, isso é uma coisa muito importante, foi assistir Transformers e o que eu ia me cortar no cinema. O que eu ia me matar, eu falei, meu Deus, isso aqui é horrível. É tipo Velozes e Bosteriosos, que é um filme péssimo, assim. Mas, enfim, vocês podem pegar e comentar aqui, entendeu? Porque, meu senhor do céu, aquilo lá é horrível. Falando sobre umas coisas que eu gostei do filme, eu falaria pra vocês o seguinte, eu acho que eles conseguiram humanizar muito bem os macacos, isso é um ponto muito positivo. O plot fica meio vago, assim, numa hora, mas, cara, eu acho que funciona. O que eles queriam entregar, eles conseguiram entregar, e você que tá no cinema, você quer ver isso. No final das contas, você quer ver, basicamente, o Caesar chegando no Eden, assim, na floresta prometida, na floresta encantada, encontrar o Bigfoot lá. Referências. Foi o que acabou de acontecer agora. Você quer ver isso, e é óbvio que ele é um filme que vai te entregar isso, guys. Isso é muito claro, entendeu? No final tem um draminha ali, que eu não vou entregar spoiler, mas eu acho que fecha muito bem o ciclo. Foi um filme que eu gostei. Se eu fosse dar uma nota pra esse filme, eu daria seis, cara. De zero a dez, eu daria um seis, porque eu acho que é um filme bom. E por que eu dou essa nota? Porque, cara, pra mim, pra um filme ser maior que seis, ele tem que fazer você ter alguma coisa. Você tem que sair de lá, tipo assim, nossa, veja, só que a gente já tá meio que no clichê de ver o humano sendo escroto, ele já tá meio acostumado a ver o humano sendo trouxa e fudendo com todo mundo. Então não chega a ser aí nenhuma novidade. Mas é um filme que vale a pena sim você ir assistir. Se você gostou dessa review, deixa o like aqui, comenta embaixo quais foram as suas dúvidas a respeito do filme. E outra coisa, o que mais de filmes vocês querem que eu faça review? Vocês querem que eu dê dica de anime, que me pediram no Twitter, dica de filme, dica de pornô, de site pornô, dessas coisas aí. É só pedir no comentário, eu gosto muito de fazer esse tipo de vídeo. Eu sei que às vezes eu me alongo e eu tento assim, não ser tão específico, porque isso às vezes é chato, tem gente que faz coisa específica pra caralho nesse YouTube. Eu tô aqui simplesmente dando a minha opinião. Então, bom, eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço pra vocês e falô! Foi bom isso? Foi bom isso?